Bolas com bola menos a primeira Bolas com bola menos a primeira Uma fila na direcção do sexto E ao chegar aqui Muda de direcção Primeira bola Com o pé esquerdo no chão Enquanto recebe o pé esquerdo Vai levar um, dois, no sexto Recebe em movimento Com o pé esquerdo no chão Um, dois, no sexto Vai vir